Como completar todas as tarefas, Midas apresenta o Chão é Lava, parte 2. Aqui não tem enrolação, a única coisa que eu peço, vem aqui na loja de itens do Fortnite, clica lá embaixo, hein, apoiando o criador, os códigos GabrielGF na loja, que Deus abençoe todo mundo que tá me apoiando, eu tô sempre ajudando vocês, vocês me ajudam de volta. Todas essas tarefas saíram primeiro lá no canal GabrielGF Tarefas, pois é lá onde eu posto as tarefas separadas, e quando eu termino de gravar todas as tarefas lá, eu trago um vídeo dedicado com o resumo de todas as tarefas aqui no meu canal principal. Então já se inscreve e ativa o sino lá no canal GabrielGF Tarefas, o link está na descrição. Primeiramente, você vai ter que selecionar o modo Chão é Lava, que fica bem aqui na parte de baixo. Selecionar o modo Chão é Lava, é só clicar aqui em Jogar. Destruir estruturas feitas por jogadores. Essa missão é muito simples, como vocês estão vendo, eu já tô destruindo as estruturas feitas por jogadores, então eu tô aqui dentro da partida, já tenho uma arma, e agora é só começar a atirar nas estruturas feitas pelos jogadores, ó. Destruindo ali no comecinho, vai cair literalmente todas ali da esquerda, e a tarefa vai ser cumprida na esquerda em cima. A certos jogadores com o SMG, um rifle de assalto e uma espingarda em uma única partida, acabei de abrir um baú, peguei aí uma espingarda, atirei ali no carinha e pronto. Já tenho ali 1 de 3 pro meu desafio completo, porque eu já causei um dano ali com a espingarda, agora eu tenho uma SMG e agora eu vou pegar um rifle de assalto. Acabei de pegar aqui o rifle de assalto e agora é só causar o dano que a gente precisa. No caso, um dano de SMG e depois um dano com o rifle de assalto. Então é só você encontrar um jogador, fazer ali com o rifle de assalto e agora fazer com a submetralora, né, no caso a SMG e pronto, seu desafio vai ser completo. Só que no caso, ele não completou ali na esquerda em cima, não sei se pra vocês também não vai completar, mas quando você abrir a aba aqui de tarefas aqui do jogo, você vai ver que o desafio foi completo. Aqui ó, simples e fácil. Colete poderes olimpianos em diferentes partidas. O que a gente vai ter que fazer? Eu tô caindo aqui no portão pavoroso, mas você pode cair em um dos novos locais aí do mapa, que tem esses novos baús que vocês estão vendo aqui ó. Abrindo o baú, eu já consegui um poder olimpiano, que no caso foi a trovada de Zeus. Já completou 1 de 3 pro nosso desafio. Agora eu tô aqui numa outra partida, né, porque tem que ser em diferentes partidas, eu caí no mesmo local, no mesmo baú e peguei aqui de novo a trovada de Zeus e completou 2 barra 3 pro desafio. Agora eu tô aqui na terceira e última partida, não consegui pegar ali porque o cara caiu primeiro que eu. Aí eu vim aqui pro canto mais afastado, né, onde tem as árvores e consegui aqui a corrente de Hades. Também dá pra completar a missão, tá? Olha lá, desafio completo na esquerda em cima. Restaure vida ou ganhe escudos. Pra gente completar essa missão aqui, ela é bem tranquila, é só você encontrar os escudos. Tá vendo aqui ó, peguei aqui. E agora é só usar, ó, no caso você pode usar esse jarro aqui. Ou você pode usar também os escudinhos ou os escudões, né, qualquer coisa que te dê escudo. Ou a fruta mesmo, aquela fruta que você esmaga, né, e você consegue o shield. Ou cura-cura, qualquer coisa que te dê escudo. E quanto mais você vai ganhando escudo, vai completando lá na esquerda em cima. Ó, 55 de 250. Olha lá, 100 de 250. Agora tomando mais um escudinho, eu já fui pra 150 de 250. E agora tem um carinha ali usando o escudo ali em mim. E eu tô com quase 250 e vai completar a missão, ó. Qualquer coisa, você toma dano ali dos oponentes pra você perder o escudo ou você entra numa outra partida. Aí, ó, pronto, desafio completo na esquerda em cima. Ganhe elevação. Pra gente completar essa missão, é muito tranquilo. Tá vendo que ele na esquerda em cima já tá completando 302 de 1500. Pra gente completar essa missão aqui, olha só o minimapa lá na direita em cima. Do lado do minimapa, no caso do lado esquerdo ali do minimapa, tem uma barrinha. Aquela barrinha de elevação. Quanto mais a lava vai subindo, vai atualizando ali aquela barrinha. Então, basicamente, pra você completar essa missão, é só você sobreviver. Quanto mais a lava vai subindo e você vai subindo, você completa essa missão. Ó, tô sobrevivendo mais uma parte, 602 ali. Agora 954 de 1500. Olha lá, já tá 1267. E o desafio vai ser completo aí quando você menos esperar, tá? Você só vai jogando e você vai completando essa missão aí tranquilamente, só de jogar e sobreviver. Olha lá, ó, desafio completo na esquerda em cima. Ensinei vocês a como fazer todas as tarefas. Não esqueça, vem aqui na loja. Clica lá embaixo em Apoio no Criador, eu escolho o Gabriel GF na loja. Que Deus abençoe todo mundo que tá me acompanhando. Tô sempre ajudando a vocês, vocês me ajudam de volta. Todas essas tarefas saíram primeiro lá no canal Gabriel GF Tarefas. Pois é lá onde eu posto as tarefas separadas. E depois que eu termino de gravar todas as tarefas lá, eu trago um vídeo dedicado com o resumo de todas as missões aqui no meu canal principal. Então já se inscreve, ativa o sino lá no canal Gabriel GF Tarefas. É a fotinha vermelha que tá aparecendo aí na tela. É só clicar, se inscrever e ativar o sino. Deixa o like nesse vídeo aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou!